...auxiliado por Juan Silovano do Chile e Juan Gardeleno, palinha, Zé Sérgio, limpou o goleiro, olha o gol, gol do Brasil! Zico! Numa palinha, enfiando, boa bola, Zé Sérgio, limpou, cruzou e olha o goleiro, tem colocado Zico pela ponta direita, Zico, ainda Zico, contra dois jogadores da Argentina, recebe falta marcada pelo árbitro peruano, rapidamente tem jogador do Brasil ali na barreira. Zico! Dividida, Larraque, Amaral, para o Brasil, zero para a Argentina. Zico! Desvio do argentino, caça ainda para a palinha, Zico, conseguiu encostar para o ponteiro esquerdo, Zé Sérgio. Tem colocado o Carpegiani para receber pela meia direita. Zico, pintando bem, para a palinha, Bordom. Zico, para Tita, de primeira para Zico. Tentando o cruzamento, Tita, furou na hora! E exatamente, o Tita lançando para o Zico. E ele é o Bantwini. Melhor para a equipe do Brasil com o Zico. Insistindo no lance individual, o Zico foi derrubado. Aliás, o primeiro que tentou a falta. Lançamento foi bom. Melhor ainda, Zico. Ele passarela. Bom, foi legal e está aí. Confirmado, Brasil 1, Argentina 1. Gaspari. Boa antecipação de Edinho. Vai fugindo pela meia esquerda, Zico. Zico. Tentando ajeitar para Zenon. Zico. Edinho. 44. Para Zico. Deu impressão. Maradona. Está aí. Barbas. Boa bola tocada. Ganhou o Carpegiani. Zico. Toque de cabeça de Zico, Edinho. Dérgio, mais pela meia. Zico. Foge. Zico. Levou a marcação do primeiro, levou do segundo. Cortou. Zenon. Zico. Pé direito. Tocando na zaga. Insistindo o jogador brasileiro, Tita, ganhando. Zico. Tita, grande bola. Pé direito. Gol. É do Brasil. Que golaço de Tita para o Brasil. Numa tabela sensacional. Sensacional. Zico Tita. E ele. Passarela. Evita a marca. Edinho. Lançando para Zico. Sem bola. Tem que sair cartão amarelo. Ninho, Bordom. Ganhou Toninho. Saiu o cruzamento. Olha o Zico. Zico. Gaspari. Ouviu o toque. Sérgio também, só que ele está impedido. O Zé Sérgio foi obrigado a ter que parar. Zico. Levou o primeiro. Tem Zico se quiser. Zico. Batendo de fora. Zico pela meia direita. Juari pelo comando. É para ele. Fintando o pé esquerdo. Batendo para o gol. Vindage. Olha o gol do Brasil pintando. Zico. Para Juari. Bonito para o pé direito. Toninho. Zico. Se quiser Toninho. Boa bola para Toninho. Juari penetrando. É para ele. Zico. Juari. Não entra. Não entra. Pedrinho. Penetrando o Zico. Posição irregular. Não vale mais nada. Não vale mais nada. Marcou bem o Bandeira. Zenon. Tudo de primeira. Tabela com Zico. Entre dois. Limpando o terceiro. Ficou. Falta marcada. Lá vai Zico. Por cobertura. Equipe do Brasil. Falta um pouquinho mais de chance para Zenon. Um lançamento para Juarita em condição. Virando para Zico. Vindage. Zico. Descia Carpegiani. Juari chegando. Quase que ele ganha. Compensação. A grande chance para Juari. Pelo miolo. Zé Sérgio. Zico. Pé direito. Vindage. Zico Toninho. Para o jogador Gaspari. Zico. De primeira a Ju. Edinho. Zé Sérgio. Zico. Zé Sérgio impedido. Para a seleção do Brasil tem Zico livre pela meia direita. Lançamento para ele. Impedido. Já marcava o Bandeira. Fim de jogo no Maracanã. Ganhou o Brasil. Ao quadro. Cláudio Coutinho. Uma grande vitória. E o placar pareceu injusto. Eu acho que foi uma boa vitória. Acho que a equipe do Brasil apresentou-se muito bem no campo. Marcando bem. Atacando o tempo todo. Houve um momento em que caiu. Muito obrigado. Obrigado.